Guerreiros em Debate e o Cruzeiro faz isso na saída do intervalo na transição do PFC o Léo Salino foi entrevistado e ele falou exatamente disso estava 2x0 já, ele virou e falou a gente não conseguiu botar o pé na bola e vai ser difícil no segundo tempo a gente veio aqui para tentar buscar o empate saiu o primeiro gol do Cruzeiro e a gente não tem acesso a bola a bola está no pé do Cruzeiro o tempo inteiro o Cruzeiro consegue fazer a bola para lá, para cá isso é uma estratégia que vai valer para jogo grande como foi na Copa do Brasil contra o Corinthians no ano passado, como foi na Libertadores contra o Flamengo no Maracanã, o Cruzeiro às vezes até um pouco o Flamengo pode ter a bola um pouquinho aqui mas quando vocês estiverem vocês vão trabalhar a bola na linha intermediária para trás ou seja, vocês não vão avançar no nosso campo de defesa porque aqui está mais fechado isso na final da Copa do Brasil de 2017 no jogo do Mineirão, no jogo do Maracanã desculpa, o Diego tinha que ir lá no goleiro buscar bola o Thiago lançava o Diego no jogo do Maracanã porque o Cruzeiro conseguia neutralizar as ações é uma estratégia que parece que vai continuar contra um time pequeno, ela é um pouco diferente porque o time pequeno não avança e aí o jogo fica chato, morno mas é uma estratégia que tem que se mostrar eficiente, especialmente nos mata-matas ao longo desse período do Mano Menezes no Cruzeiro Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro os melhores momentos, as contratações os gols, as últimas notícias tudo aqui, segunda-feira 19 horas, ao vivo no Guerreiros em Debate Música Música Música